Bom pessoal, sou o professor Júlio Portela, da disciplina de arquitetura e organização de computadores do curso técnico em redes de computadores. Eu vou apresentar agora para vocês o roteiro da aula de hoje, que vai seguir a postilha que vai estar no fórum. O roteiro vai ser o seguinte, vamos começar com máquina multinível, dispositivos de entrada e saída e memória. E qual é o objetivo dessa disciplina em si? Para vocês que são do curso de técnico em redes de computadores, o objetivo da disciplina seria dar um entendimento das configurações e das opções de rádios para computadores. A máquina multinível é a divisão em camada das arquiteturas dos computadores, para aproximar os seres humanos da máquina que vocês estão utilizando. Tentar abstrair o máximo possível daquela questão eletrônica do computador para facilitar o uso do computador pelo usuário. Assim, quanto mais camadas tiver uma arquitetura, mais próximo da linguagem humana será a linguagem de alto nível deste computador. Aqui está um exemplo de máquina de multinível, onde ela possui seis camadas. A primeira camada, qual é? A camada zero. A camada zero, que a gente chama de circuitos eletrônicos. Essa camada, ela é basicamente a camada de eletrônica básica, onde vão estar todos os dispositivos de eletrônico ali. Ela geralmente é desenhada por um engenheiro eletrônico e um engenheiro da computação. Logo acima dela, a gente tem o nível 1, que é a microarquitetura, onde a gente já vai ter os circuitos digitais, que vão já operar um pouco de programação. E, ainda assim, quem trabalha nessa camada são pessoas de engenharia da computação e engenheiros elétricos. Na camada de nível 2, nós temos o conjunto de instruções, onde nós vamos trabalhar com a CPU, onde nós vamos trabalhar os recursos da CPU, que é o que seria a CPU? É a unidade central de processamento, onde é realizado todos os cálculos e operações que um computador pode realizar, no caso. Um computador, basicamente, ele faz divisão, subtração, adição e multiplicação. E é nessa camada que a gente vai definir para que especificidade é esse computador. Em cima, a gente já tem o nível 3, que é a camada do sistema operacional, onde já vai entrar os programadores, o pessoal da ciência da computação, os engenheiros de software, essa parte, que vão desenvolver sistemas operacionais. Em cima, no nível 4, a gente vai ter a linguagem de montagem, no caso, que vai trabalhar com a parte de hardware, que vai trabalhar juntamente com o sistema operacional. Aí também já vão estar os programadores, os engenheiros de software, sistema de informação, ciência da computação, todas essas áreas, pessoal. Já no nível 5, a gente vai ter as linguagens orientadas a problemas, onde nós vamos ter o nível de linguagem mais próximo dos seres humanos, onde a gente trabalha hoje. As linguagens que nós vamos construir, os softwares que nós utilizamos no dia a dia. Para a gente entender um pouco dessa questão dos computadores, que eu falei no início, que era o objetivo da disciplina, de arquitetura e organização, eu vou falar um pouco da evolução dos computadores. Os computadores, eles tiveram a geração zero, que foi de 1642 a 1945, que eram computadores mecânicos. A gente pode ver essa questão dos computadores mecânicos, os computadores que utilizavam, que eram construídos para melhorar a produção agrícola, para melhorar a produção tértil, para desenvolvimento. E, por último, um dos mais conhecidos foi a invenção de Pascal, que inventou a Pascalina, que era uma máquina de cálculo, mas que não foi completada e que seria programada por uma mulher, Ada Lovelace, filha do Lord Byron lá, mas também ela não conseguiu completar. Mas, antes disso, muito antes, nós temos computadores como o Abaco, que foi inventado, eu não lembro há quanto tempo atrás, mas há milhares de anos atrás, que realizavam cálculo, que é o objetivo de um computador, da computação, é realizar cálculos. O Abaco, a gente tinha também o uso de ferramentas para navegação, para ferramentas como se fosse de posicionamento geográfico também. E é isso aí. Aí, a próxima geração é a geração das válvulas, onde a gente tem o ENIAC e o UNIVAC. Esses computadores, eles possuíam milhares de válvulas, e essas válvulas, elas eram tipo uma lâmpada, assim, fazendo uma analogia mais parecida com uma lâmpada, e elas esquentavam bastante, né? Então, elas geravam muito problema, gastavam muita energia, e foi daí que a primeira vez que, como é que eu posso dizer, a interação do homem e computador nessa época, era muito no sentido de que você tinha que estar interagindo com a própria máquina mesmo, tirando peça, até para você programar, você utilizava cartões e tudo, era uma coisa bem manual, então, essas válvulas, elas davam problemas constantemente, elas falhavam, né? Várias vezes. Inclusive, o termo bug surgiu com essas válvulas, com a Grace Hopper, né? Que ela pegou um insetozinho que tinha dentro da máquina e colocou lá bug, que significa inseto, né? Só para questão de curiosidade. A segunda geração já vem os transistores, que os transistores foi onde teve a revolução dos computadores, né? Onde a gente pôde ter computadores mais baratos, computadores que realizassem cálculos mais rápidos, que era o objetivo, né? E uma capacidade de armazenamento maior. Esses computadores, ainda assim, nessa geração, eles ainda eram de uso bastante militar, no caso, para realizar cálculos. Eles ainda não tinham essas funções de computadores pessoais para casa, que nem a gente tem de hoje. Os computadores, na verdade, eles surgiram com essa função, inicialmente, né? Para realizar cálculos balísticos, né? Durante as guerras. Para melhorar o acerto de uma bala de um canhão, por exemplo. A terceira geração, a gente já vem com circuitos integrados, onde milhares de transistores e outros componentes em formatos de miniaturas e em um único encapsulamento. Nós diminuímos ainda mais o tamanho de um computador. O que a gente pode ter noção, por exemplo, os computadores da primeira geração, o ENA, que é o Univac, ele tomava uma sala de... uns 200 metros quadrados, mais ou menos. Era o tamanho de um computador desse, devido à sua quantidade de peças, né? Já nessa terceira geração, os computadores foram reduzindo cada vez mais, até a gente chegar na quarta geração, dos microprocessadores, onde há circuitos integrados de diversos tamanhos, tipos e funções, desde os que contêm algumas dezenas de milhares de transistores até circuitos integrados, ordinariamente mais complexos de inteligência. Esses computadores hoje são os que nós utilizamos atualmente, né? A cada vez mais evoluindo, tornando-se menores, pegando mais funções para eles, né? E sendo cada vez mais complexos também, no caso. E aí, eu vou falar para vocês um pouco da primeira arquitetura, da arquitetura que surgiu e que ficou para o desenvolvimento do computador, que é a arquitetura de Von Neumann. A arquitetura de Von Neumann, ela tem esses três componentes aí, que é o processador, que é onde é realizado todos os cálculos pelo computador, a memória, onde são armazenados esses cálculos, para possivelmente, posteriormente, você poder estar pegando esses valores lá armazenados, e os dispositivos de entrada e saída, que é por onde você vai estar interagindo com a máquina. E essa arquitetura de Von Neumann foi a arquitetura mais aceita, que é aceita até hoje, que até hoje é utilizada, na verdade, né? Inclusive, em um dos fóruns que eu lancei na plataforma, vai ser que vocês procurem uma outra arquitetura e comparem com a arquitetura de Von Neumann, porque a arquitetura de Von Neumann foi mais aceita academicamente e essa outra não, no caso. Dispositivos de entradas e saídas. Quais são? Teclados e mouses, por exemplo, onde você vai poder estar digitando e interagindo com o computador e o mouse onde você vai poder estar selecionando aquilo que você quer na interface gráfica. Placas de vídeo são dispositivos de saída, onde você vai poder estar assistindo. Monitores são dispositivos de saída. Scanners é um dispositivo de entrada, no caso, você vai poder estar escaneando uma imagem, ela vai estar entrando no seu computador sendo armazenada, uma impressora, um dispositivo de saída, câmeras e modem. Dispositivos de armazenamento, pessoal. Nós temos as fitas magnéticas. Essas fitas magnéticas, elas eram muito utilizadas para backups de dados. E um... 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 dos cassetes e as fitas de... de carro. Uma geração de vocês hoje talvez não tenha contato, né, com esse tipo de fita magnética, que a gente utilizava para assistir filme, na minha época, por exemplo, e para ouvir música, né, quando você queria ouvir música. Os discos magnéticos são a mesma coisa dos discos rígidos, no caso. Eles são os discos anteriores a esses SSDs, que são utilizados agora. eles são uma estrutura de diversos discos sobrepostos uns uns sobre o outro, um sobre o outro, onde neles são armazenados dados de forma não contínua, podemos dizer. Por isso que cada disco magnético, ele possui um cabeçote, onde ele vai girando para procurar a informação que você deseja. Discos flexíveis, pessoal, são... o que eu posso comparar com vocês é um disquete. Por exemplo, vocês também, não sei se ainda tem contato com o disquete, mas o disquete foi ali até o início, sobreviveu até o início de 2004, 2005. Você pode... É um disquete, ele é volátil, só que ele tinha grande problema de perda de dados, né, por conta de interferência, por ser uma fita magnética que armazenava dados, e qualquer coisa eletromagnética poderia interferir no seu funcionamento. E CD e DVD, que a gente conhece, né, que utiliza bastante, e o Blu-ray. Todos eles são dispositivos de armazenamento. Vamos falar de memórias. Primeiro, a gente tem a memória ROM, é uma memória não volátil. O que significa uma memória não volátil? É uma memória que ela não pode ser regravada, ela só é gravada uma vez. Um exemplo de uma memória ROM é a BIOS, que é quando você inicia o seu computador, que ela vai ver se todos os dispositivos da sua máquina estão ok. A gente tem três tipos de memória ROM. A PRUM, que é uma ROM programável, que você pode programar ela uma vez, e pronto. A EPRUM, que é uma ROM apagável e programável, que você já vai poder apagar e programar. E a EEPRUM, é uma ROM apagável e programável eletronicamente. nós temos outras memórias também, a memória flash, que são memórias de armazenamento e memórias mais rápidas, que foram surgindo com o tempo. Um exemplo de memória flash, é o compact flash, smart média, MMC e SD. Esse SD e o memory stick são os que nós temos mais contato hoje em dia, o compact flash também, que é USB. Esse SSD são os notebooks atuais, a maioria não vem mais com os discos rígidos, eles vêm com SSD, por isso ele se torna às vezes até mais caro, porque ele tem uma velocidade maior de acesso do que os discos rígidos, tornando o computador mais rápido. Os memórias sticks, no caso, os cartões de memória de celular, de máquina, são esses tipos. E uma outra memória, a memória mais importante que a gente tem no computador, que a gente chama de memória principal, é a memória RAM. Essa é a memória considerada principal em qualquer sistema de computação. É uma memória volátil, quer dizer o quê? Que você pode estar armazenando e retirando dados a todo momento. É onde a CPU vai estar colocando os dados que ela precisa e vai estar retirando e trocando por outros dados. Por isso que ela é volátil. E ela é volátil também porque quando você desliga o seu computador, todo e qualquer dado que estava armazenado ali nela, se perde. Hoje a gente tem até, inclusive, sistemas operacionais que fazem a recuperação desses dados. Se o seu computador desliga, não sei, uma queda de energia ou alguma coisa, ele consegue retornar por estado atual que ele estava anteriormente. No caso. Nos sistemas atuais também é comum haver uma via de acesso privativa entre a CPU e a RAM, conhecida como barramento de memória ou barramento local, que nós vamos estudar na próxima unidade. Para organizar melhor os bits, as memórias são estruturadas e divididas em conjuntos ordenados de bits, denominados células. Cada um pode armazenar uma parte da informação. A memória, pessoal, ela é totalmente dividida em, como é que eu posso dizer, em células em partes. E cada parte ela tem ou um tamanho pré-definido ou um tamanho aleatório que vai de acordo com o tamanho do dado. O funcionamento da RAM são duas operações básicas que são permitidas no uso da memória RAM, escrita e leitura. Em se tratando de memória principal, essas operações são realizadas pela CPU operando nas células, nas partes onde estão armazenando os dados, não sendo possível trabalhar com parte dela. E, como todo qualquer dispositivo eletrônico, pode haver erro em uma transferência de dados entre a CPU e a memória ou até com os dispositivos de entrada e saída. E, para isso, pessoal, surgiram técnicas de detecção e correção de erro. E a técnica mais conhecida é a de código de REM, onde eu vou fazer uma demonstração para vocês na aula mesmo presencial, como vocês podem estar utilizando o código de REM para ver... como o computador utiliza o código de REM para verificar um erro em um dado. Por exemplo, em uma transmissão de vídeo, quando os dados estão chegando com um erro, para ele corrigir. Ou em uma própria transmissão mesmo, qualquer outro tipo de transmissão que você esteja realizando no computador que seja com dados. Aí também nós temos a memória cache, A memória cache é um tipo de uma memória principal, só que ela é uma memória mais rápida e uma memória mais cara. Por isso, ela é uma memória que vem em um menor tamanho no computador e vem, no caso, para auxiliar a CPU. Para que, como o acesso do processador com a memória RAM é um pouco mais lento que o acesso do processador com a memória cache, algumas instruções que o processador precisa constantemente para ele estar realizando as suas operações, ele armazena na cache, que aí ele vai poder pegar de forma mais rápida. Esse tipo de memória é conhecido como estática, essa memória possui uma velocidade superior à RAM, como eu falei, e ela é mais cara, por isso ela tem um tamanho menor no computador e os computadores que não possuem essa memória cache, eles são computadores mais lentos, inclusive, mais baratos também. nós temos até versões antigas de computadores que não tinham essa memória cache, mas eles não se deram muito bem porque eles funcionavam muito lento às vezes. Quando tinha muito aplicativo aberto, qualquer coisa, ele piorava drasticamente o funcionamento do computador. Ela é usada para agilizar o trabalho da CPU sem precisar estar indo buscar constantemente informações na RAM, que é mais custoso ao tempo de processamento, o que eu já comentei com vocês, que esse é o objetivo principal da memória cache. E aqui estão as referências de onde vocês vão poder estar acessando para poder vocês estarem olhando mais, algo a mais do que tem no slide e na própria apostila que eu coloquei para vocês. E um curso que eu queria deixar para vocês, de deixar aqui para vocês de informação adicional, é Crash Course, para a computação. É um curso em inglês, mas ele tem legenda em português, vocês podem estar buscando no YouTube, onde ele vai poder estar contando toda a história da evolução dos computadores, que vai ser muito útil nessa disciplina da gente. Obrigado. E aí E aí E aí E aí